Salve família, tudo bem com vocês? Tio Over chegando com mais um vídeo aqui no canal e hoje chegando com mais um vídeo aí do nosso quadro, né? Conhecendo o jogo. O jogo de hoje, galera, é esse daqui, o Color Blend. Família, pra quem não sabe, isso aqui é um jogo de aventura e de mistério onde a gente vai resolver vários tipos de quebra-cabeças aí e também os spas pra gente poder seguir aí desvendendo todos os mistérios. Esse é um jogo que tá lançando agora no dia 1º de agosto de 2021. Então eu convido muito vocês a conhecerem este game no PC. Basicamente a história se passa aí, a gente vai ter que ajudar o Splantys, né? A misturar as cores aí roubadas do mundo dele, né? E frustrar aí os planos do mal e esmagar os limos suculentos aí que roubaram as cores do mundo deste carinha aqui. Então a gente já vai chegando aí com esse game e eu quero dizer pra vocês que o jogo tem muito pãs, tá? Então já deixa o seu like no vídeo. se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e vamos pro jogo. Galera, como o diálogo é em inglês o Tewover não entende muito eu não vou estar lendo, tá? Aqui a gente tem que digitar o nosso nome E aí ele vai pedir pra gente confirmar E a partir de agora a gente ganha o controle dele, tá? Então ele tá aí acordando da sua caminha tudo tranquilo mais um dia lindo e aqui a gente tem as opções do controle, né? Então vamos lá Basicamente a gente vai ter que resolver os quebra-cabeça resolver os pãs Ali em cima a gente tem uma porta que vai precisar provavelmente ó, ele pula, legal provavelmente de uma chave Não tem como descer aqui Ah, chave ali, legal Muito da hora Como que eu sobo aqui? Ah, tem que ir aqui pra frente O Wolf Ah, a gente vai ter que usar esse smilezinho pra pular Entendi Ah, mas ele não segue eu Ah, ele me segue sim Legal A gente tem que pegar aquela chave aqui em cima é isso? Legal Peguei a chave Não consigo voltar aqui E agora galera acho que a gente vai ter que abrir aquela portinha lá em cima Olha que bacana Olha que bacana Ele já chega Abre E agora? Como a gente subir na mesa Não tem O que que a gente tem que fazer aqui? O Old O E Tom C Ah, tá Apertar o C E o I Olha aí Olha aí Mano Que da hora Então Abaixamos a ponte Elevadiça Ai Morri Ah Olha galera Vocês podem morrer Não De novo Algo de errado Não está certo Não Tio Calma Boa Nossa Achei que eu ia morrer de novo Duas vezes seguida Ter Três Já é Burrice Né Ah Mentira Mentira Que a ponte Está erguida Porque a gente morreu Aqui Aqui eu aperto C É isso É Não Podemos morrer Gente Calma Tio Não Esquece aí galera De comentar O que vocês estão achando Do joguinho Tá Lembrando que o jogo Lança no dia Primeiro de agosto De 2021 Na plataforma PC Na Steam O link Está na descrição Olha aí Que legal Vou passar Os diálogos Aqui Bem rápido É só Eu ir apertando Espaço Olha aí Olha aí Tio Over Olha que legal Bom galera Então estamos seguindo Aqui com a nossa Gameplay O jogo Está legal Está bacana Mais uma vez Lembrando que lança No dia Primeiro de agosto Não Esqueçam De acessar O primeiro link Da descrição Para vocês conhecerem Melhor o jogo Na plataforma PC Tá Isso aqui É os Minions Alguma coisa Importante Está acontecendo Aí Olha aí Olha um cara Roubando A parte colorida Do mundo deles Safado Ficou tudo Meio que Um preto E branco Roubou as cores Do mundinho Deles Então o nosso Desafio Vai ser Recolorir O nosso O nosso Mundinho Então basicamente O game É isso Você vai Recolorir O mundo Novamente Vai repintar O mundo Que é isso Que falta De educação Safado Demension Acho que é A mansão Não é isso Olha que legal Ah Ficou bonitinho Assim Tudo branco Mas vamos Devolver as cores Para o nosso Mundinho Bom Bom Aqui a gente Tem A chave Ali Embaixo Ai Tá Trancado Vou ter que subir De novo De novo Legal Tá Me dando Bom dia Niquest Acho que desbloqueada Olha que interessante Bom galera Mas não esquece de comentar O que vocês estão achando Do jogo Basicamente agora O nosso objetivo No game É devolver as cores Para o nosso mundo As cores Que foram roubadas Vou seguindo Aqui em frente Olha Fiquei azulzinho Que legal Que vermelhinho Ah Tem que pôr cores Com cores Interessante Ai Morri Galera Vocês já sabem Se cair De um local alto Vocês Vão Morrer Respeccing Ah Será que eu tenho que ficar Daquela cor Daquele jeitinho Ali é vermelho Né Beleza Fico Fico aqui Olha Tirei uma foto Abriu A passagem E agora Ah Eu tenho que ficar Dessa cor Eu acho que é essa daqui Né galera Ah não Vai dar um trabalho Ai que susto Foi Foi Abriu E agora Qual a gente abre aqui Ah Eu não passo Eu acho que eu tenho que abrir o registro Com aquela cor Tem um registro amarelo ali Não tem? Tem Olha lá Bingo Muito bom Galera Tá bem divertido Tá bem legal o jogo Não deixem de conferir esse game na Steam Walter Seria branco Amor E por que? Ah Eu não posso me espetar ali Não E lá vamos Nossa Eu devo estar perto De terminar Essa fase Né Voy a lá Delibre Splint village Splint village Ah Olha aí Interessante Webcom to over Vou finalizar esse vídeo por aqui Como vocês podem ver Como vocês podem ver O jogo é bem legal A gente vai ter que ir fazendo os objetivos Pegando as cores Colorindo o mundo São várias coisas Para fazer Vamos ter que fazer Vamos ter que fazer uma mixagem de cores No nosso mundinho Ó Quase Não passo por aqui Algo Tem que ser feito Bom galera Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o game Muito obrigado por ter assistido Não esquece de deixar aquele like Não esquece também De estar Dando uma olhada nesse jogo Na plataforma Steam Tá Para vocês poderem Estar jogando aí O jogo lança agora No dia 1º de agosto E eu queria agradecer aí O desenvolvedor Por ter enviado o game Para a gente poder estar fazendo Esse vídeo Maravilhoso Para vocês Beleza? Forte abraço do tio Até o nosso próximo vídeo Falou Valeu Tchau